e aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tô trazendo aqui uma para vocês pixel gun 3d o pixel gun 3d não importa canto é eu tô curtindo aqui o jogo né e eu comprei um tipo uma arma né que existe praticador automático né que ela bem forte não dá para ser o primeiro mas quando tanto de gema e olha isso aqui temos as facas né e eu tô com vontade aqui no duelo né mano tô com vontade aqui no duelo na piscina que é bem legal esse mapa e ele bem pequeno mas só que dá para você fazer um circo aí oi e aí a partir aqui eu acho que fica até boa bateu mas aqui e aí Olha, 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 olha! Toma Tome! O que é isso? A ver então esse aqui dentro. Calgausca, isso já pegando fones. O que é isso? Matei? Como que eu saio? Eita, não errei Ah, eu vou na piscina Vamos pular, galera Mata tudo Mata Mata tudo O que é que mataram aqui? E eu tô No level 9 Se vocês não saberem Eu tô no level 9 Minha partida aqui tá boa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Que é isso? Matei mais um Ok, ok É que eu gosto, galera De comprar aqui nas bolsas Por isso que vocês estão falando Que dinheiro, velho Poxa, acho que... Ah, meus caras usam esse... Essas chamas, vai lá, hein? Mas meu... Minha arma é bem mais potente Do que essas Que cara tá... Todo mundo não gosta De ver assim O louco, velho Esse ser aqui Elétrico aí Vamos deixar de comprar Beleza, matamos, matamos, matamos Matamos, matamos Tranquilo, tranquilo A gente pega mais cedo A gente pega mais cedo A gente pega mais cedo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sobe, sobe Vamos procurar a gente Atrás Atrás Entenda Quem cedo... Acabou o tempo Terminado Ok, 40 de XP Vou ir de novo nesse mapa Porque esse mapa É mais foda de todos E essa minigun Agora Estão pensando que está dando lag na condição Assim, né? Sério, sério Agora me matou Eu matei Né? É só me ligar que eu estou Ela é bem forte Né? Bem forte Eu acho Eu acho que é o meu like Eu acho que é o meu like Né? E galera Eu sou o Matheus, tá bom? Deixa o like e já se inscrito No canal, né? Para saber todas as notificações Eu acho que é o meu like Aqui Apei duas O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, escuro mesmo O que é escuro? Apeio Ah não Eu nunca pra isso ai Quero dar uma coroinha Né? Uma raposa Eita Morri 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 Watch machine Morri E as pistolas Que eu também tenho Né galera Que é muito boa Ela rica muito boa Né Eita 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 Pour Cri 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 Eita 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 Ok, ótimo, 55 Não sei, não estou querendo ver algumas coisas E como um ídolo, um herói É, eu estou carregando aqui, né, hoje é sábado, né, hoje é sábado Estou gravando um vídeo aqui de manhã Eu acho que pet é esse, meu irmão Não, 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 não Ele parece uma raposa, né É que eu gostei do meu Equipei? Não, eu equipei Não, eu equipei a águia Hum, eu acho que ela precisa de um bom ar Não, que recorte para o capau Depois eu arranjo um ar para ela Eu quero ver as armas, né Que custo Não tem grana Ai, pistola eu já comprei, isso não é pra mim, não Mano, dá vontade de comprar esse negócio aqui, ó Vamos juntar, né Aqui Aqui, ó Manchado Tá bom Vamos nos clãs, né, galera Aqui é bem Mas é a hora que eu vou mostrar aqui pra vocês, né Aqui, ó Vou mostrar o livro do meu rank, que é novo, né Eu tô quase liberando esse modo aqui de jogo, né Que é o modo ataques Que a gente sobrevive A um ataque de zumbis, né De mortos-vivos De tipo Tá bom, aqui O plano Papel de plano Um pouquinho Certo Tomara que o meu time sejam gente caras boas Nossa, o garoto como um minigar, igual eu Ai, depois De, essa aqui, essa aqui, vocês lembram que é velha Hehehe Ele se chama Brav-vê O que é protótipo? Que isso? Protótipo? Jaba Esque-sque-sque-sque-sque-sque O cara tem como um protótico Os cara aqui já é bom de defesa um pouco Batei A minha nobinha A nobinha Coitado mas a galera Não importa se é nob ou pro Depois que eu sinto feliz E errar o que Beer Defesa Esse cara é de E o bote E o bote Eu gostei de você! Eu gostei... A galera! Eu gostei da... Eu gostei... Eu gostei... Eu gostei de você! Eu gostei... E eu gostei... esquece, esquece morri eita, agora que deu deixa que eu segura o portão segura o portão, vou segurar só segura o portão galera que não vai não vai o que é isso? ah eu quero que a chuva não é, esta chuva não é o que é que o cara fica? fica no portão, fica no portão segura, segura eita um desconectado aqui e dois desconectores e dois desconectores e dois desconectores e uns e um desconectores e uma incorön plantação amara O cara pegou a dimensão né? Não deixa! Deixa eixa mano! Como que o cara arranjou esse treco aí meu filho? Ai ai mano ai 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 to falando Mano o cara fica usando o rack, só pode Os caras, eles é bom segurar Depois agora você vai usar o sniper e a fa... De novo tem essa minigun, essa pistola E eu vou pegar os dois 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 Oija, aeixa, aeixa. Oija1 aeixa. Aeixa1 aeixa, Aeixaipa. Aeişe. stealth? Oku queoluboat comuhi? Kotele? Você quer fenterto depois? só quero ver alguém mano galera me desculpa o cascudo mandou lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai nossa coisa o cara carinha cúchuta depois galera, o cara já vai ficar impediado de morrer, vou comprar sobre o engano foi mano, vamos velho, não vai poder, o cara ficou difícil, perdi, coitado, vou lutar mais uma vez, o que eu quero para o filho é isso, então vamos, mais uma vez mas, vamos lá, nossa mano, esse é que já está, esses três é que já está fã a errada é comida, continua, continuando Nossa, o meu desconectou 3 Super sé Nossa, vai até o gulso E aí, então, o chão. E aí, nem sei se é melhor para fazer o negócio. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, então, o chão. E aí, então, o chão. E aí, então, o chão. E aí, então. E aí, então, o chão. 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 Está aí... e você está 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 Ok, ok Ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Oh Don't worry, my god Oh my god Shhh, shhh, shhh 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 iiii mei 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 Come on! Scraxs! 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 Morri! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai logo, acaba o tempo, acaba, acaba. Já perdemos, já já perdemos. Derrotado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa eu ver que vocês estão no canal Tchau, tchau